Que maneiro! Agora eu consigo criar o meu próprio aventureiro! A CIDADE NO BRASIL Ai, eu amei esse novo aplicativo da Lucas Tom Novo aplicativo da Lucas Tom Como assim? Você não está sabendo, Gi? Agora as crianças podem assistir os novos episódios dos Aventureiros Ai, que legal Mamães e papais, no aplicativo da Lucas Tom tem três episódios inéditos que explicam como que a Aventureira Rocha evoluiu para Super Borboleta Mas, esses episódios vocês só vão conseguir assistir com as crianças no aplicativo da Lucas Tom Não tem no Youtube E tem mais alguma novidade? Claro, Gi! Mamães e papais, quando vocês baixarem o aplicativo da Lucas Tom o seu filho ou a sua filha vai receber um vídeo especial do Lucas Neto igual a esse vídeo aqui Alô? Oi! Eu estou muito feliz que você atendeu a minha ligação Eu sou o Aventureiro Azul e eu tenho a coragem! Espero que você goste do aplicativo da Lucas Tom Aqui você vai poder assistir aos episódios com Os Aventureiros e os vilões também Vai poder escutar e dançar as nossas músicas e jogar um jogo super divertido comigo O Aventureiro Azul Então agora escolha a sua Pedra do Poder Crie o seu Aventureiro Aqui você pode viver o seu sonho! Viram que legal? No aplicativo da Lucas Tom tem muitos jogos divertidos com Os Aventureiros Ah! E as crianças vão poder jogar usando o Aventureiro Azul Jogos? Irmão, vamos jogar! Só se for agora! Ah! E o episódio de hoje é patrocinado pelos produtos da Lucas Tom Jogos! Aplausos A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É verdade, eu já tinha esquecido. Vamos ver se essa arma do doutor Mau Mau funciona de verdade. Ah! Funcionou, funcionou. Agora o aventureiro azul vai ficar preso dentro do aplicativo da Lucas Tum para sempre. O que aconteceu? Me tirem daqui, eu estou preso. Socorro! Aventureiro azul, o que aconteceu? Como você foi parar aí dentro? Espera aí, esse é o aplicativo da Lucas Tum? Parece que sim, mas eu não sei como que isso foi acontecer. Me leva até o Aventureiro Verde. Ele deve saber um jeito de me tirar daqui. Combinado. Então, Aventureiro Verde, como a gente vai tirar o Lucas de dentro do aplicativo da Lucas Tum? Bom, só tem um jeito de tirar daqui. Que jeito? Fala logo, Vini! Eu estou com medo! Você vai precisar jogar um jogo que tem aí dentro do aplicativo da Lucas Tum. Jogar um jogo? Ah, viu, irmão? É fácil! Ainda bem! Não é tão simples assim. Se você vencer o jogo, você vai sair daí. Mas se você perder, você vai ficar preso pra sempre! Pra... 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 Pra sempre? Oh, não! Calma, irmão! A gente vai vencer esse jogo! Pode confiar em mim! Tá preparado, irmão? Vamos começar a jogar! Peraí, Gi! Primeiro eu preciso falar com o pessoal de casa. Ei, pessoal! Vocês também podem me ajudar nessa missão! O jogo que a gente vai jogar existe de verdade! E vocês podem jogar esse jogo agora! Ele existe no aplicativo da Lucas Tum! Boa ideia, irmão! Assim o pessoal de casa pode te ajudar! Isso! Atenção, mamães e papais! Pra vocês também jogarem esse jogo, é só baixar o aplicativo da Lucas Tum! É pra já! Aperta aqui... Arrasta pra cá... E aperta na Terra das Múmias! Começou, irmão! Cadê você? Apareça! Eu tô aqui! Vamos lá! Não podemos perder! Ah, doutoreiros! Nossas câmeras de segurança filmaram o vilão Mutame aqui na Cidade da Alegria! E desde então, estamos todas com muito frio! Ele roubou o calor da cidade! Nós precisamos salvar a Cidade da Alegria! Isso! Vamos salvar a Cidade! Vocês acham mesmo que vamos salvar a Cidade de vocês? A única maneira de escapar da pirâmide é me entregando as suas pedras do poder! Nem pensar! Nós vamos dar um jeito de sair daqui e salvar a Cidade da Alegria! Vamos investigar essa sala pra ver se encontramos uma maneira de sair daqui! Vamos juntos explorar os objetos! Gi, esse jogo é de mistério! Então, clica em todos os objetos que aparecerem! Tá bem! E aí, tinha alguma coisa desenhada aqui! O que será que significa? Esse montinho de areia é muito suspeito! Olha! Tem outra sala! Quem sabe lá eu encontre alguma coisa que me ajude a sair daqui! Gi, você tem que dar um jeito de entrar naquela outra sala! Clica naquela parede! Quem ousa despertar o meu sono? Para passar adiante, você precisa acertar as três perguntas sobre o Egito Antigo! Como se chamavam os líderes dos Antigos Egípcios? Faraós, condes, presidentes... Com certeza, faraós! Como é o nome do papel inventado pelos Antigos Egípcios? Celofane? Pergaminho? Papiro? Com certeza, é Papiro! Em qual continente fica o Egito? Terra das Pirâmides? Europa? Ásia? 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 Ou África? Com certeza, é África! Abriu! A porta abriu! Vai, Gi! Entra na próxima sala! Tá bem! E agora, irmão? O que é isso? O que será que acontece se eu mover essas cordas aqui? Puxa as cordas, Gi! O tempo tá acabando! O que foi isso? Parece um barulho de água em algum lugar dessa sala! Precisamos investigar! Irmão! Eu acho que tá entrando água aí dentro do jogo! É uma fonte de água! Clica nela! Um amuleto! Não consigo alcançar onde ele está! Como será que faço para tirar esse amuleto de dentro da fonte? Não dá pra pegar um amuleto, irmão! Já sei! Pegue essa pá e clica naquele monte de areia que você viu no começo! Boa ideia, irmão! 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 Abriu uma passagem secreta! Uau! Ei, Gi, clica nessa passagem secreta Pode ser uma saída, vai! Tá bem Um baú do tesouro! O que será que tem dentro? Vamos abrir esse baú, Gi É só fazer as contas Boa sorte! Um amuleto! Que maneiro! É melhor ficar com ele, porque ele pode ser útil Você conseguiu! Agora, pegue esse amuleto E essas armas Nas mãos dessas estátuas Parece útil para agarrar coisas fora do alcance Que tipo de guerreiro tem um equipamento desse? É melhor eu guardar Para não cair em mãos erradas E agora, irmão O que eu faço? O tempo tá acabando Use esses equipamentos Que você pegou na estátua Pra tentar pegar aquele colar Dentro da fonte de água Nossa, irmão Você é muito bom nesse jogo de mistério Será que eu tenho alguma ferramenta Que possa me ajudar A tirar esse amuleto daqui? É isso aí! Conseguimos um amuleto! Resta saber Onde vamos usar? Ei, Gi Coloca aquele equipamento Que sobrou Na mão daquela estátua Uau! A estátua deixou cair essa pedra Para que será que serve? Irmão! Encontramos mais um amuleto Isso! Você encontrou três amuletos Eles com certeza servem pra alguma coisa Irmão! Eu já entendi tudo Tem um tijolo falso na parede Ei! Essa pedra tá esquisita Olha! O que será isso? Já encontrei uma das pedras egípcias Mas... Onde será que estão as outras duas? Agora falta só uma Acho que eu vi algo parecido com essa pedra Aqui mesmo nessa sala Conseguimos abrir a porta! Na sala ao lado deve ter alguma maneira De devolver o calor para a cidade da alegria Precisamos resolver isso antes de ir embora Música 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 Aventureiros, não sei o que vocês fizeram Mas a temperatura aqui na Cidade da Alegria Voltou ao normal Uuuuh Isso! Vencemos o jogo Irmão, você tá livre A Cidade da Alegria foi salva E você escapou da pirâmide do Mutame O que que tá acontecendo? Ufa! Eu consegui me libertar! Eu tô livre! Deu tudo certo, irmão! Vencemos o jogo! Uuuuh! Os aventureiros salvaram o dia! Uuuuh! 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 Você aí de casa também sonha em ser um aventureiro? Então mamães e papais, para os seus filhos serem aventureiros e brincarem com esse jogo que a gente acabou de jogar Basta baixar, basta baixar o aplicativo da Lucas Tum! Vamos jogar os outros jogos que tem aqui! Vamos! Mas, dessa vez a gente não vai mostrar para o pessoal de casa Para vocês aí conhecerem os outros jogos do aplicativo da Lucas Tum É só baixar o aplicativo da Lucas Tum! Vamos nessa, Gi! Esse aventureiro azul se derrubou bem de novo Mas, da próxima vez Eu vou derrotar os aventureiros com as minhas próprias mãos! Você assistiu Lucas Tum! Agora se inscreve no canal Lucas Tum E mostra Lucas Tum para os seus amigos e amigas Aqui você pode viver o seu sonho! E aí